abriu uma loja eu acho que abriram hoje pessoal aqui ó, Milena bijuteria, cosméticos, presentes, utilidades e papelaria vamos entrar aqui pra ver olha, você não queria desse? tem mais aqui, vem aqui R$13,00, R$18,00, R$13,00 vem assim, tem uma mulher pra onde, viu? a menina, essa aí só gosta de carro fica no celular mais, ó tá abandonado, uhuuu tá aí de olho, bora procurar que tem muita, abriram hoje? ah, legal e aí, Pedro? olha só qual é? calma aí, filho qual que você quer? qual, ó, isso aqui, ó isso aqui é bacana, mano pra jogar, ó, isso agarra aqui na não é o kit, R$20,00 acho que cada junho é o kit com... e aí, é tanto, ó acho que você fica louco é bicho, você já tem até demais, meu brother vamos ver vamos ver tem um relógio aqui será que você tinha desse relógio, Pedrinho, ó? lembra? é bom, né? e não disse que eu ia olhar isso e acabei esquecendo arma não, Deus doido bora brinquedo masculino brinquedo masculino mas esse aqui, né? é é pra cá é um brinquedo feio não é feio não não é feio ah, é tem uma... é uns dentes horríveis, né, cara? isso é mesmo é você vai ter que sonhar com os primos ó, ela é pra cá agora de homem é pra cá de bebê de criança vambora tem que escolher, cara o que você quer isso olha esse aqui, Pedrão você faz uma... uma... você faz uma... um caminho, sabe? legal oi você tem que decidir, meu irmão eu queria uma ponte aqui, isso ali, ó 35 reais isso aqui olha aqui, você não queria um desses aqui, ó 22 eu quero, eu quero ó, vê direitinho pra ver depois, né? que engraçado você vai querer desse aí? aqui, ó embaixo lá, ó viu? vê o tamanho das gutas? olha aqui outras coisas aqui a textura do nu então é esse, você vai querer esse aí? é esse? então bora então vamos vamos só passar aqui pra gente dar a volta vem pra cá o caixa lá na frente, né? é é já, já ah, não, é na verdade a gente pegou aqui foi essa moça que tava tentando a gente tá fica à vontade nada ó, aqui tem plantas, pessoal é artificiais, na verdade, né? ó, tem uns bonequinho aqui, ó filho oi ó que da hora essa paradinha aqui abriram hoje, pessoal essa loja aqui e a gente já o Pedro já veio inaugurar, né? tá dando a mãozinha, né Pedro? outro 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 é aí, ó esse daqui esse daqui já é vinte e seis reais essa não é melhor tocar, não só pra colocar de de enfeito, né? Deus Jesus bacana vamos vamos ver o outro lado aí ah tá bom então é vim, vamos vamos mostrar aqui pra galera o do outro lado aqui, filho tem uma cascata aqui também, rapaziada nossa olha setecentos e sessenta reais a cascata quem gosta de Buda também, galera ó oi, filho trezentos e cinquenta calma aí calma aí esse aqui sabe que é uma flor artificial, né filho? não é de verdade, né? sabe que não é de verdade? é de plástico, sabia? hã? é de plástico é de plástico? olha aqui, rapaziada ó um telefone ó você sabia que o telefone antigamente era esses aqui, Pedro ó é loja é ela olha o olho é o olho o olho gigante, né? de olho é tem muita diversidade aqui diversidade é é aqui tem abajus vamos aqui outro corredor aqui ó cabide vamos, vamos ver aqui vem aqui vem aqui, meu filho aqui é lá, o caixa pra passar é aqui, Pedro tem óculos aqui também, galera, ó e o caixa fica aqui atrás, ó, no fundo ó, pai oi galerinha já deu ela foi no mesmo, a gente viu é, é verdade vamos pegar a fila do caixa que eu acho que tá bem grande, galera vamos dar a volta aqui eu acho que a fila tá com toalha é toalha, tá dentro do pote umas bolsas, a mulherada que gosta de bolsa, ó tá vendo, Pedro? é, tem bolsa, mochila, tem tudo, né? bora passar pra cá pra mostrar pro pessoal aqui ó, bijuteria também, filho é variedade, hein, rapaziada olha aqui, ó pra colocar aquela comida, hein? que excelente tem até divisória quatro quatro patições tá, feito, vem aqui ó, o esmalte, a mulherada que gosta diversidade é a vontade aqui tem bolsa também e vamos pegar uma fila aqui, galera ó, a meia aqui também, Pedro hein? tem umas meia aí, ó é? opa, a gente tá dando uma olhada já pra o outro ficar com raio o cachorro não tá, obrigado, viu? por nada então vamos passar o nosso? vamos? a gente vai ter que levar uma coisa pra sua mãe, cara o que a gente vai procurar pra sua mãe? tá? vem? oi vamos procurar alguma coisa pra sua mãe bora? ó, a chapinha também, ó chapinha pra passar no cabelo baratinho né? tem luva espir aqui é mais bijuteria vamos ver aqui nesse escorredor aqui tem aqui ó, Pedro esmaltes é? é? ah, legal vamos vamos aqui vamos nesse corredor aqui e vamos procurar uma pra mamãe agora, né? é, os usos, né? vamos ver se a gente acha nesse corredor aqui e aí o país é muito brilhante, filho o país é muito brilhante, filho tem pinhocos tem pinhocos, tem bolsa tem bolsa tem bolsa a gente tem que dar uma coisa pra sua mãe que ela use, né, cara? o que? opra, desculpa, então a gente vai levar então tá bem, já pegou teu brinquedo, né? perdeu tempo, né, Pedro? olha o coração gigante ali, galera bom? umidos existem Vem aqui Ah, chamou lá Vem aqui, filho Boa noite É? Vixe, rapaz, sério, cara E aí? Aí é complicado, né? Viu? Bora simbora, galera Pegamos ainda dois Uma bijuteria pra quem gosta de um anel Carteira, chapéu Tem boné, mochilas Olha lá a mochila O caixa fica no fundo Vamos por esse lado aqui Ó Olha o tamanho desse uso E essa loja Milena, pessoal Abriu hoje aqui no centro de Aguacara Eu estava há bastante dias aí preparando Uma loja japonesa que tem bastante utilidade Bijuteria, perfumaria, cosméticos Tem de tudo aí que você procura E um pouco mais, né? Então, é bastante variedade Acabei indo lá embaixo, no centro da cidade E me deparei com a loja que estava aberta Tinha inaugurado hoje, né? E é isso Fiquei em frente a 10 e 6 ali no centro da cidade Estão fazendo também Uma farmácia gigante do lado aí E essa hora era 18 horas E tinha bastante gente ainda aí Com certeza vai ser muito movimentado amanhã Um sábado Beleza, pessoal? Então é isso aí Mostrei mais ou menos por dentro Como que é Espero que vocês gostem Se inscreve no canal Deixe aqui o like E até o próximo vídeo Deus abençoe E até o próximo vídeo